Rio Azul, nós vamos te amar, com você navegar no barco do amor Tem uma nova música aí dos atuais, que é a música Rio Azul E tem um detalhe nessa música aí, que o cantor da música, do videoclipe oficial é o Paulinho Dio Ele que é daqui da nossa cidade, São Paulo das Missões e até meu parente Uma hora vamos gravar um vídeo junto aí, hein Paulinha? Mas é a música Rio Azul, muito bonita dos atuais Então, vamos lá! Quando o amor nos descobre A vida floresce, a alma se aquece Seu coração bate forte E cada verso que eu fiz só pra te dizer É o amor no escuro que eu sinto por você Rio Azul, o azul dos seus olhos tem sua cor Rio Azul, juntos vamos te amar Com você navegar no barco do amor Quando o amor nos descobre A vida floresce, a alma se aquete Seu coração bate forte E cada verso que eu fiz só pra te dizer Que o amor no escuro é o que eu sinto por você Rio Azul, o azul dos seus olhos tem sua cor Rio Azul, juntos vamos te amar Com você navegar no barco do amor Rio Azul, juntos vamos te amar Com você navegar no barco do amor É isso aí, Rio Azul pra todo esse pessoal que tá assistindo 345 pessoas agora na live